Salve, salve, família, firmeza total, pra quem não me conhece, eu sou o Bruno Ângelo de Souza, mais conhecido como Bob13, e hoje estamos no programa Por Trás do Hit. É o seguinte, família, essa música que eu vou falar hoje, ela é muito especial na minha carreira, tá ligado? Foi a primeira música que foi lançada no canal Aldeia Records, decidimos no final de 2017 fazer um canal musical pro movimento Aldeia, certo? E levar o nível dos MCs acima, sabe? E dentro desse canal, o primeiro som foi a música Game, que foi do Bob13, tá ligado? Foi muito especial esse som, porque naquela época foi um marco pra mim, eu ter alcançado 100 mil visualizações, tá ligado? Pra quem não sabe, a gente veio do interior, sabe como que é a dificuldade de fazer rap, de chegar nas pessoas, e pra mim, esse alcance foi muito foda, tá ligado? Foi uma felicitação muito grande. O processo construtivo dessa música, velho, ele vem desde 2016, cara, onde meu amigo Lucas Benetti, tá ligado? Mais conhecido como Maka, salve, salve meu irmão, ele me convocou pra colar na casa dele, mano, e ele me apresentou as notas do piano e a bateria dessa música. E depois acabamos convocando o Chioque, mano, pra fazer uma mixagem, tá ligado? Acrescentar uns instrumentos, e foi essa união, velho, do Maka junto com o Chioque, velho, que aconteceu o beat da Game, tá ligado? É muito foda, mano, o piano, a atmosfera que essa música traz, tá ligado? E dentro daquilo que eu escrevi, velho, demonstra bem a luta de você sair do interior, mano, e você conquistar novos horizontes, carregar a luta e, tipo, carregar aquela vontade de vencer, mano. E saber que o país é uma bosta, tá ligado? Pra gente vencer no rap hoje em dia, mano, depende de muitos e muitos fatores. E eu trouxe um pouco disso comigo, esse sentimento, tá ligado? Tava recém mudado pra Barueri, então a gente carrega muito essa vontade de vencer, mano, essa revolta de não ter visibilidade, não ter espaço no interior, tá ligado? Então a música se chama Game, mano. Pra quem não sabe, velho, a gente tá dentro de um jogo, velho. Esse jogo é muito sujo, a música é um lugar de gente que sabe o que tá fazendo, tá ligado? Quem não sabe, velho, vai por emoção, acaba se perdendo, mano, e se frustra, mano. Porque a vida de artista, mano, não é fácil, tá ligado? A gente depende de muitas pessoas, mano, e pessoas que querem o seu bem, tá ligado? Então, velho, é difícil você encontrar pessoas que realmente querem te elevar, mano, querem que você se dê bem na sua carreira, no seu sonho. Por isso, mano, o game é foda. E a gente fala assim no refrão, tá ligado? Na luta diária, ia sem necessidade usar o irmão de escada, com tudo, com nada. Observe quem tá do seu lado na estrada. Na luta diária, ia sem necessidade usar o irmão de escada, com tudo, com nada. E observe quem tá do seu lado. Na minha concepção, e pelo menos pela minha experiência de vida, poucas foram as pessoas que chegaram pra somar. Então a gente guarda bem no coração aquelas pessoas que nos ajudaram, tá ligado? E aquelas que já fizeram mal pra nós, a gente descarta, tá ligado? Tenta perdoar e seguir adiante pra evoluir. Então é bem a gente se observar e observar pra fora de si também, tá ligado? Esse processo de autoconhecimento, processo de percepção do que tá à sua volta, das pessoas que fazem o seu dia ser melhor, tá ligado? Porque tem muitas pessoas que sugam a sua energia, tá ligado? E no game, mano, no mundo do rap, velho, você tem que tá vinculado só com sua família, mano, com pessoas do bem, tá ligado? É essa sintonia, velho, da música mesmo. É, então, cara, sobre o processo criativo, velho, a parada de você carregar as verdades dentro de si, o que você precisa cuspir pra fora, velho, o que você quer soltar pro mundo, sabe? Isso daí, velho, vem de um processo de amadurecimento, a gente trabalha muito com o nosso eu interior, é uma parada de ego mesmo. A música é um ego, cara, tipo, é um personagem, é aquilo que você quer mostrar pras pessoas do que você é. E eu tenho muita dificuldade com isso, o Bob 13 praticamente se mistura muito com o Bruno, e por isso eu consigo transparecer muita coisa do meu eu mesmo nas minhas músicas, tá ligado? Não é mais um cara que se camufla muito. Isso é ruim às vezes, tá ligado? Porque as pessoas acabam conhecendo seus pontos fortes, seus pontos fracos. Quem transforma 100% em ego a música, cria uma armadura muito forte, tá ligado? Como se fosse, tipo, uma outra personalidade que, tipo, inabalável. E como eu misturo muito o pessoal com o artista, eu acabo mostrando bem quem eu sou. Isso também é gostoso, porque as pessoas se identificam mais com o lado humano da parada. A game é basicamente isso, uma parada que, tipo, eu tenho o meu jeito próprio, isso daí incomoda muitas pessoas, velho. Quem tem personalidade forte, tem, tipo, na música uma autenticidade, incomoda as pessoas. Eu acredito que não exista um outro Bob 13, mano, eu não consigo copiar alguém e ninguém me copiar também. É uma parada única se você for ouvir minhas músicas, tá ligado? Eu acredito nisso. E eu falo, mano, na frase assim... Criticam o meu modo sem um protocolo Guardinhas do rap de longe eu descolo Biates no colo disso já me isolo Respeita minha preta, já despacho logo Tem pilantra a bordo, meu ódio eu redobro Ligação direta nas ideias eu cobro Preciso estar sóbrio, me sentir mais forte Se isso virar, vão falar que foi sorte Saca, irmão? A gente trabalha muito, velho E tudo que as pessoas veem que tá acontecendo de progresso na nossa vida Elas acham que caíram do céu, assim, tá ligado? Que tipo, pá, ó, como que ele tá Tá Promovendo vários eventos Fazendo uma batalha foda acontecer Tá alavancando a carreira musical As pessoas elas pensam que tá muito fácil, tá ligado? Tá mamão, nem sabe um terço que a gente passa, velho Nós é pai de família, nós é marido, nós é carteiro Nós é MC, apresentador de batalha Tá ligado? Nós faz um monte de coisa, mano Nós tá fazendo também o programa no YouTube agora, né, mano? Fazendo uma vinculação aí de pessoas conosco E é isso, mano Bob13, praticamente o game dele é esse, tá ligado? A música game se enquadra basicamente em todo Todas essas perspectivas de trabalho A aceitação dessa música foi muito forte Porque como eu vim do rock, tá ligado? Tinha uma banda de hardcore em 2008 Quando eu comecei no rap em 2012 Eu trouxe muita pegada do rock A voz agressiva, usar bastante drive Aquela parte mais Tá ligado, mano? Tipo, forçar mesmo a parada E a game foi a primeira música que eu não forcei minha voz Que eu soltei mais a voz do Bob mesmo, assim, tranquila Brinquei com as palavras Fazendo uma parada diferente Dentro do trap ainda Que tava começando a estourar aqui no Brasil mesmo, tá ligado? 2017, onde o trap tava começando a borbulhar mesmo E, nossa, mano A aceitação foi da hora Todo mundo se surpreendeu Porque foi um paradigma muito forte quebrar A concepção que as pessoas achavam que eu era só apresentador de batalha, tá ligado? Mas eu sou MC Bem antes de fundar a BDA Bem antes de apresentar a batalha, tá ligado? BDA surgiu em 2016 A gente tá na música desde 2008 Então a carreira, velho, da pessoa É uma história, tipo, de luta De dias frustrantes De onde você não consegue desenrolar nada Você tá naquela parada de bloqueio criativo Você fica pensando o que você precisa soltar pro mundo, tá ligado? O que é válido E foi o que meu parceiro falou esses dias Meu mano, o Eder Dunda, DJ da batalha Ele falou assim Ô, Bob, sua música é pra gente grande, mano E o público da batalha, querendo ou não, é adolescente, mano O público infanto-juvenil, mano Tem bastante gente que gosta das suas músicas e absorve, mano Mas a molecada não tá absorvendo isso, tá ligado? E a maioria do nosso público é realmente, cara Público jovem E minha música acaba sendo um pouco de visão, mano Pras pessoas absorverem umas ideias e se elevar Mas a gente tem que se adaptar, tá ligado? Ao mercado, adaptar o público E sempre fazer uma parada nova, mano Sem perder a essência, eu acredito nisso Mas é isso, irmão A aceitação tá da hora, mano Ela tá crescendo cada vez mais E esse paradigma aí Querendo ou não, de... As pessoas acharem que eu sou só apresentador Não, mano Já desvincularam isso As pessoas estão me enxergando como um artista Não é só o Bob 13 nessa parada Mil toneladas de responsa nas costas Insistindo em fazer rap nesse país de bosta Se por acaso eu der errado, me aposta Meu chaps não é problema pra quem veio da roça Já tô acostumado com patifaria Minha terra reina a meritocracia Lugar conquistador me privilegia É o teste pra ver o quão sujo eu seria Isso só me fez se arriscar Aplicando disciplina em cada ato, em cada show Se eu sei o que eu tenho que enfrentar Onde o leão me notar um labirinto, eu sei que estou Mais fácil aceitarem ser um Zé Povin Aguentar desaforo em troca de Jim Vendendo meu tempo, patrão que sorri Tudo incentivando a se prostituir Sistema falho, falido, ataco cognitivo Arrebato o intuitivo, não sei se vivo ou sobrevive É fácil causar atrito, sujar o que já está limpo Romper o início do ciclo, fim de tudo já está escrito Querem mudar o meu ser O que eu sei é que jamais serão Eles pensam que eu vou me corromper Se essa porra é um game, eu vou zerar então Na luta diária E é sem necessidade usar o irmão de escada Com tudo, com nada E observe quem tá do seu lado na estrada Na luta diária E é sem necessidade usar o irmão de escada Com tudo, com nada E observe quem tá do seu lado Criticam meu modo sem um protocolo Guardinhas do rap de longe eu descolo Biates no colo, disso já me isolo Respeito a minha preta, já despacho logo Tem pilantra a bordo, meu ódio eu redobro Ligação direta nas ideias, eu cobro Preciso estar sóbrio, eu me senti mais forte Se isso virar vão falar que foi sorte O que vem fácil vai fácil, o valor no que tá escasso Sempre a gente certo será, eu aceito a passo os cabaços Sigo fazendo meus traços, criando sempre mais laços Os pélos aqui já devastam, não sobra nem mais o rastro Minha banca eu jamais arrasto, posso até ser um carrasco Se puder siga meus passos, observe bem o que eu faço Bom rap que já repasso, sem ideia de louco Bico sujo, um hipotesque é por amor, não por ibope Na luta diária E é sem necessidade usar o irmão de escada Com tudo, com nada E observe quem tá do seu lado na estrada Na luta diária E é sem necessidade usar o irmão de escada Com tudo, com nada E observe quem tá do seu lado E observe quem tá do seu lado